E aí galera, aqui é o Mertubim, beleza? Aqui é o Mertubim, beleza? Aqui é o Mertubim, trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera, trazendo pra vocês Hunt, um game que promete tomar o lugar do Crysis naquela famosa frase, Roda Crysis, exatamente, esse jogo aqui, ele tá bem pesado, ele é um jogo da Crytek, inclusive, né, a mesma produtora do Crysis, e esse game aqui, ele tá muito pesado, cara, você, aparentemente, nenhum PC tá conseguindo rodar ele direito, não porque ele tá mal otimizado, talvez, na verdade, seja isso, mas ele tem muitos detalhes gráficos desnecessários que deixam o jogo pesado, mesma coisa que o Crysis na época, por exemplo, tá? Então, aparentemente ele tem a mesma coisa, eu vou testar ele pela primeira vez aqui com vocês, nunca joguei o game, não sei como é que funciona, a única coisa que eu sei é que, aparentemente, é um game de sobrevivência, né, pelo que eu entendi, você tem que ficar ali sobrevivendo com players e com bots, zumbis ou monstros também, tá? Então a gente vai testar o jogo aqui em vídeo, isso se o jogo iniciar, né? Aí, beleza, voltou a carregar aqui, eu já tava quase reiniciando o game aqui, ok, isso, já no menu tá travando, cara, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui em cima tem o FPS, a taxa de quadros, tá? Eu tô gravando o vídeo aqui a 60 quadros por segundo, mas eu não sei se o jogo vai rodar 60 quadros, porque ele tá bem pesado, eu ainda tô gravando com o OBS aqui, o OBS também tá dando umas caixas, umas quedas de quadros aqui, vamos ver, vamos ver como é que vai ser isso aqui. Olha só, meu Deus, eu tô rodando a 24 quadros por segundo, cara. Olha como é que tá isso, esse vídeo aqui é justamente pra gente testar a qualidade do jogo, como é que o jogo vai rodar no meu PC. Graficamente o jogo tá muito bonito, né? Fiquem preparados, caçem. Meu Deus, cara, vou ter que ir mexendo nas opções aqui, mano. Vamos vir em Graphic Settings. Oi, Fred, olá. O cara tá falando comigo, mano. Mano, tá rodando muito ruim o jogo aqui. Ah, foi mal. Eu devo ter gastado. Tá. O jogo tá rodando... Sim, você me ouve? Eu posso ouvir você. Tranquilo e claro? Ah, assiste aí. Paca dogs, paca dogs. Mano, o jogo tá rodando em 13 fps para mim. Sim, é ruim. Apenas prestar as notificações. O meu está a 40 FPS e está caindo muito. que dar uma reiniciada, vamos procurar outra partida aqui pra ver se eu acho, eu diminuí ainda mais aqui as configurações, tá eu tirei tudo não coloquei anti-alizing, desabilitei o anti-troll desabilitei tudo, tá o jogo tá todo cagado, na verdade vamos ver se ele vai rodar melhor agora, cá estamos nós, 31 fps olha só que maravilha o gráfico do jogo tá legal vai, tá super nulo aqui, tem um ambiente legal, mas pô, tá muito bosta, tá rodando muito ruim mais um gringo aqui comigo, é, eu espero que esse gringo ele ele não me xingue quando eu faço a cagada, porque certamente eu vou fazer muitas cagadas vou trocar de arma eu não tenho visão ele viu o player, tá ligado eu vou estar indo pra cima dele agora cai, caralho beleza já caí, tá ligado, fiquei distraído com a bosta de zumbi, tem um player lá no fundo beleza, o cara morreu também, ele tinha dito que tinha um player no 15 ali né, só que eu fui tentar olhar me preocupei com o zumbi dele o zumbi veio pra cima de mim e acabei morrendo mas enfim, gente, esse é o jogo, tá eu não consegui rodar o jogo direito isso aqui é um vídeo mesmo pra mostrar pra vocês que esse jogo existe, o Hunt o tal desse Hunt Showdown aqui eu queria muito conseguir rodar esse game talvez sem estar gravando eu consiga, porque o ABS ele puxa bastante, né, ele pesa bastante aqui no PC e come algum frame rate mas eu acho que eu não vou conseguir rodar tão bem enquanto eu tô rodando aqui não, tá mas aí, tá aí esse é o Hunt tentei jogar aqui como vocês viram mas o PC não tá aguentando não que meu PC seja ruim então eu atualizei meu PC eu tô com um i7 aqui sexta geração inclusive é considerado um dos melhores processadores até hoje tô com um atercooler pra segurar a temperatura tô com uma placa mãe nova tô com um PC todo novo, tá justamente pra rodar isso aqui placa de vídeo boa também, uma 680 que se compara aí inclusive com uma 1050 e cara, não tá rodando, tá ligado eu vi gente com uma 1080 tentando rodar esse game e não conseguia rodar direito, tá ligado então tá realmente triste o outro gringo também falou que tava rodando 40 quadros e caindo, sabe, dropando frame então tá realmente muito ruim mas como eu disse a Crytek tá querendo deixar esse jogo aqui como o Crysis então vamos ver se eles vão conseguir se realmente o jogo for divertido, beleza, né a ideia é pra isso ser legal porque você é jogado no mapa onde vários players nascem e você tem um objetivo que eu não sei qual é porque eu não consegui jogar o jogo direito mas você tem que sobreviver e fazer alguma coisa, né, no jogo parece ser divertido, cara mas infelizmente tá bem cagado e vamos ver se eu consigo jogar depois quem sabe em live eu jogo com vocês, né tento jogar aí outro dia mas eu quis trazer esse vídeo aqui realmente só pra vocês verem como é absurdo esse jogo aqui mas e aí seu PC Roda Hunt e aí e aí Tchau.